Eu me chamo Genésio. Genésio, quanto tempo o senhor trabalha aí? 48 anos. 48 anos. Genésio, conta um pouquinho da história aqui, de como que surgiu aqui o viveiro. Esse viveiro começou em um outro local, em 62, com uma família de alemão. Onde o pai lá era colecionador de orquídeas. O senhor sabe o nome da família? João Arno Lucchi, família Lucchi. Esse senhor veio da Alemanha para cá com 18 anos. Depois fez família aqui. E os dois filhos deles estudaram na Alemanha, fizeram curso de paisagismo e produção de mudas ornamentais. Fizeram dois anos de estágio na França, na Inglaterra. Depois vieram para cá, aí começaram a mexer com plantas ornamentais, a produção de mudas. E até que em 69, fui trabalhar lá. Já garoto aí, 17 anos. Aí comecei a aprender com eles. Hoje, o senhor João Arno Lucchi já é falecido. Eram dois filhos depois que continuaram. Um já falecido. Então, era em outro local. Em 82, mudou para cá. Aqui era pasto, campo. Foi construído tudo isso aqui. E nós estamos até hoje. Hoje, comenta para a gente a dimensão que vocês têm de produção aqui. O forte aqui tem bastante trepadeiras, arbustivas, árvores grandes e palmeiras grandes. Tem árvores e palmeiras de 10, 12 metros. É o forte da venda aqui. Inclusive, isso aí é vendido para São Paulo, para os grandes condomínios. Aqui tem uma área de 17 alqueires. Deve estar uns 70% ocupado com plantas. Você tinha comentado que o senhor gostava de orquídea? É, o pai dos... O pai, quem começou era colecionador de orquídea. E depois ele faleceu. O orquidário dele ainda tem? Ah, existe pouca coisa. Foi vendendo. Aí não teve aquela prioridade em aumentar. Você lembra de alguma flor que ele gostava, assim? Alguma específica? Não, exatamente não. Mas faz muitos anos isso aí. Foi em... Até 82 ele cuidou disso. A partir daí, ele... Quando mudou, mudou de endereço, ele parece que não se interessou mais em ir para cá. Depois logo ele faleceu. E as orquídeas foram vendendo. As orquídeas, a gente não deu prioridade disso, não. O forte era... Mais plantas ornamentais, árvores, palmeiras, né? Isso lá, trepadeiras, entre arbustivo e trepadeira. Trepadeira é a que mais procuram, porque ela é mais difícil de fazer. Pouca gente se atreve a fazer, porque tem muita manutenção. Tipo a lamanda, arrozeira trepadeira. Tumbeja, tem bastante tipo de trepadeira. Primavera. Primavera é uma planta que sai bastante. Qual que você indica aqui para o pessoal plantar em casa, assim? A pessoa que está começando plantar sem errar. Aí, olha, depende do ambiente, depende do local. Você não pode indicar exatamente uma planta para a pessoa. Vai depender do ambiente, vai depender do local. Não tem especificamente, assim, uma planta que você... Hoje, hoje tem uns jardins modernos. Eles usam poucas plantas, poucos tivem plantas que não dão muita manutenção. Seria sica, pinheiro e mesmo a xora. São plantas que não têm muita manutenção. É muito usado isso aí hoje. Agora, é lógico que cada ambiente requer um tipo de planta. Planta de sol. Planta de sol. Todas as trepadeiras aqui são... É, todas as trepadeiras, 99% de sol. Pouquíssimas são de sombra. E as trepadeiras de sombra, elas não florescem. Elas não dão flor. Mais folhagem. A jade, por exemplo, depois a gente vai ver lá. A jade é uma planta bem rara. Inclusive, não é tão em falta dela aqui no momento. Mas logo, logo vão ter. O sapatinho judia é uma planta diferente. A aristolóquia é uma planta bem exótica. Está sem flor no momento aqui. Mas ela é... E esse lado aqui? Esse lado aqui é mais arbusto. Mais arbusto, para cerca viva. Para ser plantado isolado, podado. Esse lado aqui. Essa aqui, por exemplo, é o quê? Isso aqui é... São as primaveras. Tem várias cores. Vermelha, amarela, roxa, rosa. Todas vocês têm aqui... Tem umas vilais. Tem até umas que dão... Duas cores num pé só. Rosa e branca. Hoje, em média, quanto sai uma mudinha aqui? 10, 15 reais muda assim com 80 ao metro. Então já 10, 15 reais uma muda. É, uma muda de um metro, 80 centímetros a um metro. Então, aqui a gente tem uma... Começando a produção de hortência. E fazemos um mês, mais ou menos, que foi feita as primeiras lá. Nós estamos fazendo. Pretendemos fazer umas 10 mil. Daqui uns dois meses, isso aí vai estar disponível. É o que a gente sempre comenta. As mudas são todas de procedência. O pessoal que vem comprar aqui pode ficar tranquilo? Ah, sim. Elas têm procedência. A gente cuida, evitando pragas, doenças. A gente polviliza constantemente. O freguês, o cliente levar, ele vai estar levando uma muda sadia. Sem problema nenhum. Essas aqui são as Ixoras. Muito usadas pra... Na jardinagem hoje. Ela é puro sol, floresce o ano inteiro. Aceita poda. Ela é resistente à doença, à praga. São muito usadas hoje. É uma das plantas mais usadas. Bem indicada mesmo. É, ela é muito usada. Hoje os jardins estão... A maioria dos jardins, eles põem isso aí. Primeiro que... É fácil de encontrar no mercado. E ela não tem esse... Tem essa variante. Uma mudinha que nem aqui, não sai quanto hoje, em média? A caixa com 15 mudas, 30 reais. Aqui tem umas... Algumas frutíferas aqui. Já meti-cabeira, mangueira. Tem até umas diferentes, umas mais exóticas. Esse tronco ali é o quê? Um pêssego? Esse é um... Seriguela. Seriguela? Feito de galho. Semente também dá pra fazer, mas... Aí o galho mesmo... É, o galho já... Ele já produz. Ele brotou, já produz. Tá vendo ali, ó? Já vai dar flor aqui. E 20 reais? 20 reais ou... É, essa muda aí. Aí varia de... A sutiifa também o preço. Mamão, a partir de 3. E vai até... 30 reais. Seria... A lixia. Feito de alporque. Pode ver que ela leva... A semente leva 8 anos aqui, ó. Com 1 ano já tá com flor aqui. Já tá dando... Menos de 1 metro. Mas qual é o processo que vocês fazem? De alporquia. De alporquia, no caso. É, de alporquia. Existe o enxerto. A estaquia de semente. E essa aqui é feita de alporquia. É... Assim, tem saídas frutíferas aqui na sua região? Ou é muito... Tem bastante. O que mais sai seria... As... As citros, né? As laranjas, limão. Uva pra vocês... Não, o que é o chefe das frutíferas seria... É... O citros. As laranjas, limão. Esse é o... As frutíferas que mais tem procura são essas. Então, é... Uva aqui na região, o pessoal não procura? Procura. Procura. Só que a gente fica mais as niagras. A rosada e a branca. Que é... Ela... É fácil de produção na região aqui. Nessa região aqui, por que você não incentiva outras variedades não ser niagara? Outras variedades, elas não se dão bem no clima aqui. É úmido. A doença, ela quer... Ela quer clima mais seco. E... Umidade no... No solo. Então, as outras não são... Aliás, não procuram. Tem muito pouca procura. A gente indica mais essa aqui. O comprador seu maior aqui, quem seria, no caso? Não, a gente tem... É variado. É... Particular, que vem aqui. O dia todo. E vende para as grandes capitais, para os paisagistas que fazem os projetos lá de... Nas construções lá. Não tem restrição, assim, de vender só por quantidade. Só me fala o nome dela. Tem uma foto. Essa é a Jade. Ah, essa aqui é... Essa aqui é a... Por causa da cor da... Já vi uma pedra. Ah, entendi. Então, a Jade é por causa da cor. É da cor. Ela chama estrangeira. Velodon macrobotic. Ah, então... Essa... Se quiser... Eu tenho a foto da... Da verboa. Então, aí vocês estão vendo a flor de Jade. Eu vou... Você quer fatalizar. Então... Em julho. Isso aí é... Então, aqui é a sua produção de Vitória Regia. É a semeiação. Aí é a semeiação. As sementes, né? É, a sementes. Depois dela... Aí ela nasceu. Eu replantei por esse potinho. Passou por esse potinho. E o que você entendeu aí que fez a diferença? A gente deixava muito tempo aqui. De repente, ela começava a apodrecer tudo. Hoje você indica o quê? Assim, um tempo de ficar na água? Não, isso aqui... Mantenha ela aqui logo no começo. Depois... Em seguida, eu levo o sol. Sol direto. Aí... Vai perto e menos. Então, isso aqui era. A água levemente aquecida. Ah, então você tem um aquecedor aqui na água, né? É, tem um aquecedor. Aquecedor de aquário. No começo, você teve muitas perdas aí? Muitas perdas. Faziam quinhentos, oitocentas mudas. Restavam só... Dez, vinte mudas. A gente descobriu que... A gente ficava... A gente tava deixando muito tempo aqui. Tentar fazer ela crescer aqui dentro desse ambiente, e ela não aceitava. Mas demorou pra descobrir. Aí conseguimos descobrir. Aqui já... De outra coisa, né? Legal. Vai aprendendo... Aí é aquela coisa, você aprendeu na prática mesmo, né? Não, não, não. Tá vendo aquela folhinha dela? Já tem muito espinho, né? Já é espinhuda aqui embaixo. Depois ela... Ela vira. Aquilo lá você não põe a mão embaixo. A forração... A forração... Essa é uma... A celogia de valeriana. Celogia de valeriana. Aí tem o celogia de pandurata. Aí... Dá um sorriso aí pra sair na foto, na fita. Então, a gente recomenda que todos tenham uma plantinha em casa. É bom conviver com uma plantinha. Você ganha uma experiência de cuidar dela. Não é difícil, não. É um aprendizado. Então, a gente indicaria que todo mundo pudesse ter uma planta. É como se fosse o seu amigo do lado ali. Então, a gente tá... A gente tá aberto aqui pro público, de segunda a sábado, até as 5 horas, até as 17 horas. A gente tá em Lorena, a margem da rodovia Presidente Dutra, quilômetro 57, sentido Rio de Janeiro. E... A gente aguarda aqui a visita. Tanto pra... Tanto pra comprar, como pra visitar. Fica à vontade. O nosso e-mail é... fazendiendasflores, arroba... gmail.com Aqui, quais são as cidades no seu entorno aqui? Ah, nós estamos entre... Lorena e Guaratinguetá. No Vale do Paraíba. Bem do lado da rodovia mesmo. É, 150 metros da rodovia. Bem na divisa Lorena e Guaratinguetá. E aí, o pessoal aqui do lado da região de Lorena, Guaratinguetá, pode vir aqui no viveiro Fazendinha. Muitos preços em conta mesmo. Muito legal, tá bom? Tô dirigindo aqui, eu sei, vão reclamar, mas eu tô dentro do viveiro ainda. Tô indo embora. Pegar o moço que não quis sair aqui. Até mais, hein? Pai! Pai! E aí, o que que... Puig! E aí, o que que... E aí, o que que o boneco está. Oi! E aí, o que que... O que que é? E aí, o que que tem aqui? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto